Você morreu, você tá lá no seu funeral, seu espírito subiu, você começa a ouvir as conversinhas todas da galera falando Porra, Ian, foi um cara que fez isso, que seguiu dessa forma, que agiu de tal forma, nananana, enfim. Eu tô ouvindo todas as conversinhas sobre como eu sou lembrado, fui lembrado no meu próprio funeral. Você fazer esse exercício agora, antecipar o seu funeral e imaginar que tipo de conversinha, de inscrição ou como que você seria lembrado no seu próprio funeral, uma das melhores chaves pra você começar a tomar decisões concretas agora pra reprogramar sua vida nessa direção. Porque talvez, se você morresse hoje, talvez você não ouvisse exatamente tudo que você gostaria de ouvir. E esse pode ser um grande arrependimento que você não deveria levar pra vida. Essa frustração de estar vivendo sonhos de outras pessoas e não os próprios sonhos. Porque quando você menos espera, é uma doença que pode pintar, é um acidente que pode rolar. E não só em relação a você, mas também em relação a entes queridos e tal. Então a vida é muito frágil. Então se você ficar economizando felicidade pra aposentadoria, ou no futuro, ou quando você e tal, você pode perder uma grande oportunidade de viver o milagre dessa vida agora no presente e começar a tomar decisões concretas de reprogramação, de redesenho de uma zaralhada de coisa aí que não tá funcionando como que você gostaria que funcionasse. E muita gente, sem dúvida, tem esse sentimento no trabalho, tá? Porque dados mostram, né? A Gallup Instituto aí, conceituado, traz que 87% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o trabalho atual, ou seja, 9 em cada 10. Então provavelmente se você não tá se sentindo assim, quando você senta na mesa de bar, você conversa com algumas pessoas, você vai ter necessariamente pessoas se sentindo dessa forma. E aí passa a vida, passa o trabalho. Pô, parece que você morreu com 30 anos, tá só esperando pra ser enterrado com 80. E aí acabou a sua passagem por aqui, nesse plano. Acabou a fase. E você tá olhando pra trás cheio de... Nossa, quando eu tinha energia eu deveria ter feito mais isso, eu deveria ter me arriscado mais, eu deveria ter me expressado mais, né? Meus sentimentos, minhas emoções. Tem um livro que pra mim é um livro que marcou minha vida e que é o livro que eu dou de presente com... Esse é um dos livros que eu mais dou de presente, que é o Antes de Partir, né? Da Brani Ware, que traz... É uma enfermeira que passou vários anos acompanhando pacientes terminais e ela conseguiu identificar cinco grandes arrependimentos que se repetiam. E ela escreveu o livro dando uma aula sobre esses arrependimentos e... E contando as histórias dessas pessoas, isso te faz se questionar muito, né? Então, a morte, quando ela é contemplada, observada, refletida de maneira sábia, sem levar em consideração toda a parte negativa ou a parte do medo ou a parte da aversão que a gente tem, né? E apesar de ser a única certeza que a gente tem na vida, ainda é uma das coisas mais difíceis de a gente se lidar, a perda de alguém ou a gente estar se aproximando da morte, é onde você talvez tenha as meditações e reflexões mais profundas que te levem a mudar a partir de hoje. Porque quando você escreve o seu epitáfio, quando você escreve como você gostaria de ter... de ser lembrado no seu funeral... Pô, eu já escrevi várias vezes. Gostaria de ser lembrado como alguém que aproveitou a vida, que viveu a vida intensamente, que viveu de maneira livre, que questionou todos os limites impostos pela sociedade, formas de pensar e de agir, que gerou valor pra caramba no mundo, que ajudou muitas pessoas, que se dedicou à família, que viajou, que colecionou experiências, que inspirou. Então, todas essas reflexões que você faz no final da vida, que é o momento onde importa, quando você está ali, porra, não tem pra onde fugir, né? Tem que pensar nas coisas verdadeiras, nas coisas profundas e não nas superficialidades do ter, dos bens materiais. Não quero ser lembrado como, nossa, ele foi um excelente vice-presidente, ele conseguiu aumentar as vendas em uma média de 35% ao ano durante 20 anos. Foda-se isso tudo, você não quer ser lembrado. E se você quer, se isso aparece no seu epitáfio, questione um pouquinho, pra ver se realmente é isso que importa na sua vida. Porque na hora do epitáfio, só fica o que importa. É uma visão essencialista pra o que realmente importa na vida. E aí você compara com as decisões que você está tendo hoje, que é a sua realidade. E é o único momento que importa real, que é a realidade do presente. E aí você tem que ver se está com gap ou não. Se você quer gap, minimize esse gap. Comece a pensar em ações, em decisões, em movimentos que você precisa fazer pra se aproximar do epitáfio que você gostaria de ouvir. Simples assim. Simples de entender, não tão fácil de implementar, né? Mas começa tudo com o primeiro passo. Então se você precisar de ajuda nesse redesenho, conta comigo, tá? Aqui no canal você vai ver centenas de vídeos aí falando sobre isso. Mas também se você precisar de uma mentoria mais próxima, cursos, programas online e tal, na descrição aí tem bastante coisa legal. Se curtiu, manda isso aí pra uma galera. Porque esse exercício é simples, é uma reflexão aí que pode destravar uma série de bloqueios pra mudança no movimento. Beleza? Seguimos, pés descassos. Valeu! Tchau!